Estou aqui com ele, o gordinho do Brasil, fazendo um tour por Niterói. Eu e esse gordinho aqui, o maior gordinho do Brasil, fazendo um tour pela cidade. A cara dele, mostra a cara do vagabundo. Mãe, eu comendo coco ali, misturando tudo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, 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 olha lá. Curtindo a vida, como ela deve ser curtida. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha. Na cara dele, na cara da gay. Música Legenda por Sônia Ruberti